Fala galera! Estamos aqui, Camila. Marcos na área. Isso aí, a gente vai comentar um pouquinho sobre a prova do Enem 2019, a prova de biologia que vocês fizeram do Enem nesse ano, né Marquinhos? Achei uma prova boa, uma prova legal de fazer. Tudo bem que a gente é biólogo, né? Verdade, é biologia, prova boa de fazer. Mas os nossos alunos, com certeza, mandaram muito bem e a gente já pode fazer alguns comentários sobre o que apareceu, tá? Acho que em primeiro lugar, a gente sabe que, a gente comentou isso no Raio X, né? Um dos temas que mais aparece no Enem, um dos temas que mais cai, é ecologia. Ecologia. Caiu bastante questão de ecologia. Caraca, o que que apareceu? Caiu questão de controle biológico. Controle biológico, que foi o tema que eu falei no meu SOS. Exatamente. Ah, no SOS eu ainda comentei com os nossos alunos, controle biológico apareceu na prova de geografia, o que era inusitado, porque é um tema bem de biologia. E ainda falei com vocês, ó, cuidado com controle biológico, vai aparecer essa questão de reduzir o uso de inseticida, reduzir a poluição ambiental, está em alta, que estava lá. Sim, para impactar menos o ambiente, né? Isso aí. Caiu também, sabe o que? Relações ecológicas. Que foi só live. Relações ecológicas, foi live, tá vendo? Quando o tio fala, assiste a live, que tem, ó, caiu Relações Ecológicas também. Verdade, que é uma questão de competição, né, entre as cutias, bem legal. E teve poluição, né, de forma geral. Tem poluição, teve poluição, teve poluição, teve poluição também, envolvendo, se não me engano, foi com hormônios. Isso, eram fármacos que poluíam o esgoto. Isso, fármacos que poluíam o esgoto, exatamente. E também caiu uma questão sobre poluição associando o ciclo do carbono e nitrogênio, a decomposição da matéria orgânica. Bem legal. Bem tranquilo também de fazer. E uma questãozinha que eu achei interessante é do reflorestamento. Ah, do reflorestamento. Que teve gente que pode ser que fique com uma duvidazinha ou outra ali, mas... A gente vai resolver também a questão, sempre bom. E para quem presteu atenção nas nossas aulas, essa questão aí já conseguiu fazer com o pulo do gato, beleza? Com certeza, era só lembrar ali dos estrategistas K e R, né? Quando você quer reflorestar uma área, quando você quer reocupar uma área ali que foi desmatada, você tem que lembrar que você tem que usar organismos que se reproduzam de forma rápida. Você tem que ocupar aquela área ali que foi desmatada o mais rápido possível. Então, você tem que ir para o estrategista R, que era o caso da questão ali. E espécies também que toleram essas variações do ambiente. Se você pegar uma espécie que tem que ser estável, como é que... Se eu desmatei uma área, aquela área está instável. É, com certeza. Então, tem que utilizar plantas que tolerem essa variação e não a planta que já tem uma estabilidade. Exatamente. Foi bem legal, né? Foi. Bastante ecologia na prova, como já era esperado. E um outro tema que também já era esperado, que apareceu, vacina. Vacina. Caraca, falei na minha aula ontem com a professora Zazá. Tivemos aqui a nossa aula de véspera. E na minha aula com a professora Zazá, a gente até prometeu fazer uma tatuagem. E agora vai ter que escolher a tatuagem. Vai ter. Porque caiu vacina, que era bem legal. E assim, dentro mais ou menos ali de duas questões. Sim, sim. Inclusive, uma questão legal, que falava de escritossomose, não era pra você falar do ciclo em si. Não precisava saber nada de escritossomose. Não precisava nada. Você precisava saber da ação da vacina. Isso aí, né? Como funciona a vacina. A indução da produção de anticorpos. Se você sabe como funciona, tu matava essa questão tranquila. E ó, vocês assistiram a aula dela, mas lembra que na monitoria, eu falei disso. Porque, ó, ela fala e eu vou na monitoria e a gente faz aquele apanhado. Então, vocês já sabiam dessa questão. E tinha uma outra questão de retrovírus, que também passava por vacina, mas não era uma questão de vacina em si, porque a questão queria um tratamento. E aí lembrar que vacina não trata, vacina previne. E isso poderia ser uma pegadinha, porque se você lesse rápido, você tinha duas opções. Uma pra tratar, né? E a outra, prevenindo. Então, no finalzinho lá, ele falava tratamento. Aí não podia ser vacina. É diferente de prevenção, porque vacina é pra prevenir. Ou seja, tinha que saber o conceito de vacina. Então, vacina ia aparecendo em duas questões da sua prova. Um outro tema que surgiu, que a gente ama, que a gente falou pra você ano passado que ele ia aparecer, falou esse ano de novo, as plantinhas. As plantinhas, plantinhas. É, a questãozinha que falava de tubo polínico. E essa questão, quando a gente fala, não tem, olha só, sempre que a gente fala de evolução das plantas, não tem como a gente deixar de citar, né? As estruturas que vão surgindo, entre briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. E aí, a questão do tubo polínico era justamente a questão que você tinha que marcar, que era que tornava vegetal. Mas não vou falar não. Não vou falar não, não vou falar não. Era essa. Tinha a questão do tubo polínico. Mas tem uma tendência a cair uma questão de doping. E não deu outra. E tem sempre um espertinho que quer aumentar a sua eficiência, né? Que tem que produzir mais energia. E justamente isso, a questãozinha do doping. A questãozinha do doping que cobrava ali aumento de hemácias com a EPO, aumento do transporte de oxigênio. Bem legal. E pra quem estudou aqui com a gente, ó. Moleza. Tranquila. Caiu de forma bem inusitada a tecido, né? Tecido. Tecido não esperava. É. Embora a gente tenha comentado. Claro. Tem aula de tecido. Porque, claro, é sempre bom você ir com algo a mais, mas tecido me surpreendeu. Mas? Mas. Era uma questão de cálcio. De cálcio. Que apareceu no Game Show. No Game Show. Então, também não tem problema. Não teve problema. Estava no nosso Game Show. Caraca, muito bom. Muito bom. E a última também que a gente matou foi aqui no aluno de sábado agora, né? Ontem. Foi ontem. Na nossa aula. Na nossa aula. Falamos de ureia. Falamos. A gente falou de anfíbio. E ser humano. Exato. Lembrou que anfíbio adulto e ser humano escritava ureia? Ureia. Então, aí, ó. Se tu assistiu a alguém de ontem, já ganhou uma questão pra você. Exatamente. Tá vendo a importância? Agora, tinham duas questões mais pesadas ali. Tinha. Tinha, né? Uma questão de linkage. Que tinha interpretação. É. Que tinha que ter ali, entender, né? Na leitura. Que os genes eram muito próximos fisicamente. Então, eles poderiam ser transmitidos juntos. Juntos. Dava pra fazer por interpretação de texto. Mas, até então, o linkage nunca tinha aparecido no Enem. Nunca tinha caído. É um assunto que pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo cobrado. Não só pelo Enem. Nos vestibulares. Mas nos vestibulares em geral. Bem maneiro. Porque mostra que a prova está se tornando um pouquinho mais conteudístico. Exatamente. Isso é interessante. E uma outra de respiração celular, né? Falava do desacoplador também. É. É um tema um pouquinho mais difícil. Tinha que entender o funcionamento do desacoplador na mitocôndria. Exatamente. Era importante você saber, né? A produção de ATP, onde a maior produção acontece. Até pra te ajudar nas múltiplas escolhas. Sim. Mas dava pra fazer. Mas dava pra fazer também. Porque eles viram essas aulas com a gente. Eles fizeram bastante questões. E a gente falou, né? Sobre essa questão de cadeia respiratória. De inibidor de cadeia respiratória. A gente fez questões. Se eu não me engano, a gente fez umas quatro questões na monitoria sobre inibidor de cadeia respiratória. Então, tava parecido com aquilo que a gente fez nas nossas aulinhas. Então, tava tranquilo pra você, né? Ou seja, de forma geral, uma prova esperada. Com ecologia, com vacina, com plantas. Uma prova bem esperada. Bem elaborada. Não pegou o nosso aluno do Proenem Surpresa. Não, não pegou. Não pegou. Agora, amigo. Pode ser que alguém que esteja assistindo aí esse nosso vídeo não tenha feito o nosso curso. e queira fazer ano que vem. Tem muita gente treineira que faz a prova. Exatamente, exato. E aí você viu que a gente acerta muita questão. Você viu que tá com a gente, tá coberto. Então, tem um plano. Qual é o plano? Problec. Tá? Temos um plano aí que vai estar no link. O link do plano tá aqui na descrição do vídeo. E é um plano que tem muitas vantagens. Acesso a todas as nossas turmas, redações corrigidas lá por mês, vários simulados. Temos um plano muito maneiro, plano Problec. Link aqui na descrição do vídeo. Pra ano que vem, você tá preparado que nem nossos alunos tiveram. Exatamente, exatamente. Pra ano que vem, um dia antes tu pegar essas questões aqui e você fazer a prova rindo. Só tem vidente aqui. Exatamente. Então, não perde tempo e corre lá logo pra você aderir a esse plano. Por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá dando esse mole. Porque, afinal, somos mais de um milhão de inscritos. Ah, vamos ser mais ainda depois desse sucesso. Vamos chegar a 10. E aqui no link também, vai ter aqui um linkzinho aqui na descrição do vídeo com acesso ao gabarito. Onde, de fato, a gente vai falar questão por questão, explicando a resposta certa. Com certeza. Eu e Marquinhos. Tranquilo, galera? Tamo junto. Vem com a gente ver como é que a gente foi vidente nessa prova aí no gabarito, hein? Até breve. Beijo. 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 Beijo.